Patrícia, já reparaste que o continente tem produtos de marca própria em todas as áreas? Já reparei sim, João. Colocinhas de arroz, milho... Leite de soja... Muito bem. Gel de banho... Olha, chás... Isto tudo sobre um único princípio. Qualidade. Qualidade acima de tudo. Olha, João, aqui está uma bela amostra dos produtos marca continente. Azeitinho de Moura. Acho que ainda vou levar mais um chá. Posso? Olá. Boa tarde. Isto tudo está associado, sabes a quê, Patrícia? Não, João. Preços muito necessitivos. Qualidade a preços baixos. Dá ainda mais vontade de comprar. Não, João, aqui está uma bela amostra dos produtos financeiros. Não, João, aqui está uma bela amostra dos produtos financeiros. Não, João, aqui está uma bela amostra dos produtos financeiros. Não, João, aqui está uma bela amostra dos produtos financeiros. Não, aqui está uma bela amostra dos produtos financeiros. Obrigado.